Estamos aqui para fazer o convite a você, para estar conosco na 20ª edição do Entrai, o Encontro das Tradições Italianas, que inicia nos dias 12 de maio até os dias 21. Acontece nas sextas, sábados e domingos e a entrada é sempre gratuita e contamos com uma vasta programação. A programação está realmente muito extensa, a gente vai contar no primeiro final de semana com o grupo Iangos, grupo de dança Os Galdérios, Barbarella, Guri de Uruguaiana, The Beatles no Acordeon, Cavatap, música italiana, Encontro de Carros Antigos, Torneio de Quatrilho e também a final dos Jogos Coloniais. Já para o segundo final de semana, bem como a nossa princesa Milena acabou de comentar, o Entrai tem uma programação muito vasta, são mais de 40 atrações por dois finais de semana. Então, por isso, vale destacar algumas delas. Teremos, então, The Beatles no Acordeon, bem como o grupo Partigiani, tenor Dirceu Pastore, teremos também Ragazzi dei Monti e, claro, um grande destaque para o Brilha-Som. Vale ressaltar também que todos os domingos de Entrai teremos almoço típico italiano lá na paróquia de Nova Milano, no Salão Paroquial. A gente lembra que você encontra todas essas informações e muito mais no Instagram do Entrai, arroba Entrai RS. Lá você confere toda a programação e também pode reservar o seu ingresso no Almoço Colonial. Nós esperamos você com uma gastronomia típica italiana, farta com aquele grosso ali quentinho e pão feito na hora, com uma programação intensa, como disseram as princesas, e, principalmente, com muito carinho, esperando te acolher. Por isso, vem pra Entrai!